Depois de quase quatro anos de discussão e polêmicas envolvendo a transferência dos permissionários atacadistas do Verdão para outro local, um novo espaço deve ser disponibilizado em 60 dias. Entenda. O canal atacadista localizado no entorno da Arena Pantanal em Cuiabá será transformado no estacionamento do estádio. Diante disso, os 200 permissionários que atuam ali teriam até o mês de junho de 2013 para deixar o local. Situação que não aconteceu, porque a Prefeitura da capital e o governo de Mato Grosso não entraram em um consenso quanto à área para acomodar os comerciantes. Em dezembro do ano passado, finalmente o Executivo Municipal recebeu do Estado uma área onde funcionava a extinta Companhia de Armazéns e Silos de Mato Grosso. A Casemate, com aproximadamente 71 mil metros quadrados e capacidade para 164 boxes, o espaço localizado no Distrito Industrial ainda não oferece condições para receber todos os trabalhadores envolvidos direta e indiretamente com o terminal atacadista do Verdão. A Prefeitura tem o prazo de 60 dias para fazer as adequações necessárias no local. O custo da reforma está estimado em 5 milhões e meio de reais. Embora os permissionários tenham aprovado o novo espaço, eles garantem que só serão transferidos após a conclusão das melhorias necessárias por aqui. Nós temos um problema em vista para ser resolvido daqui 60 dias, porque a Prefeitura fechou um contrato com a empreiteira de entrega da obra em 60 dias. Só que a gente sabe que essa obra não vai ser entregue em 60 dias. Vai existir um problema porque o Governo do Estado precisa do nosso local para fazer o estacionamento. Então, já de antemão, eu como presidente da associação, eu adianto para a população e para os atacadistas que se encontram naquele local. É um problema do Estado e um problema da Prefeitura. Não é problema do atacadista, porque o atacadista vem há três anos buscando entendimento com a Prefeitura e com o Governo do Estado. Então, nós não vamos sair de dentro do Verdão enquanto o novo equipamento esteja pronto. O secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Cuiabá, Elias Alves de Andrade, reconhece que o prazo para a reforma é curto. Mas assegura que a mudança dos permissionários para o novo terminal será feita somente depois que o local estiver adequado. A Prefeitura de Cuiabá tem o compromisso com a assinatura da matriz de responsabilidade com a FIFA de retirar os comerciantes lá do Verdão e alocá-los em outro espaço. Nós vamos fazer tudo. Há um compromisso da empresa que assumiu a obra de entregar no prazo de 60 dias e nós vamos administrar esse prazo e administrar também as mudanças dos comerciantes de maneira que a gente atenda o nosso compromisso com a FIFA. O deputado estadual pelo Democratas, Dilmar Dal Bosco, acompanhou as negociações entre os permissionários e a Prefeitura e acredita que a reforma sairá do papel, já que essa responsabilidade não é mais do Governo do Estado. Vejo que pela Prefeitura será possível, porque a Prefeitura que encampou, a Prefeitura que vai gastar o recurso da conta da Prefeitura Municipal de Cuiabá, que às vezes é um trabalho do prefeito realmente, não tem participação da SECOP. Eu acredito que dentro de 60 dias sim, estará concluído lá. E eles já estão acompanhando, quer dizer, já tem como fazer alguma coisa, alguma atividade. Espero sim, dentro de 60 dias, que realmente dê a qualidade aos feirantes, às pessoas que realmente ajudam aí. Obrigado.